Mendes E está liberada Para Silmara Castro de Santa Isabel O animal Stark de Ângel Eu quero agradecer a todo esse pessoal junto com a gente Obrigado e daqui a pouquinho vai Tira a seleção seletiva da 3M Do campeonato 3M Agora com vocês A nossa seleta dos três famores Não vai deixar passar a pula Não vai deixar passar a pula Tempo nela 15-867 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?